Sempre fascinou isto, esta analogia com o seguinte, nós temos, imaginemos Karate, por exemplo, estamos a imaginar o Katá, as posições, e toda essa analogia de vida, ou seja, quase podemos resumir aqui numa analogia a três partes, a preparação do Katá em relação ao foco de energia, o impacto da pancada, por exemplo, e o regresso, ou seja, temos aqui três partes, a primeira parte, a concentração, o foco total do resumo de energia, em tudo é colocado naquele impacto, toda a energia é colocada no impacto, o impacto é dado para ser eficaz, o impacto é dado para ir resolver, rapidamente, ou seja, a concentração de energia, como se fosse num vórtice, a seguir dispara o vórtice, a concentração, a preparação, há a resolução e há rapidamente o regresso à lucidez. É pensarmos aqui na nossa consciência em termos de vida, estas três partes, em termos de vida, não é? A nossa preparação no foco estamos a fazer, para o que queiramos fazer, tudo e mais alguma coisa, a nossa preparação no foco, a nossa, a qualidade da presença, a nossa assertividade no que vamos fazer, mais não é do que o nosso 100%, e eu regresso com lucidez, o mais rápido possível e o mais ágil possível, desperdiçando o menos de energia possível, ok? Porque eu não estou sempre numa tensão, porque quando precisar de estar tenso, a energia vai ser menor, porque eu fui gastando, ok? Então eu tenho um período em que estou numa normalidade, tenho uma pré-preparação ao impacto, ao ato do impacto, ok? Faço uma subida desse grau de energia, uma concentração, ok? Faço o impacto, depois dessa concentração, dessa junção, faço o impacto total, absolutamente total ali, e a seguir tenho um regresso, novamente, eu sou eficaz no meu emprego de energia, eu coloco energia exatamente onde necessito sem desperdiçar energia, estamos a falar mais uma vez de uma direção, mas isto é impraticável, não é? A gente toda hora diz, eu vou ver o que é que vai dar, não, eu não vou ver o que é que vai dar, há duas situações aqui, eu vou, ou dá, ou dá, eu vou-me unir de concentração para chegar lá, ou dá, ou dá, normalmente este tipo, que é um desafio para mim mesmo, mas é um foco, normalmente este tipo de situação, para mim há sempre hipótese A e hipótese B, se eu vou para resolver, ou resolvo, ou resolvo, ou então pode ser A e B, ou resolvo A, ou resolvo B, pode ser ao contrário também, ou resolvo B, ou resolvo A, é uma questão também de mentalização, e é uma questão de emprego de energia, porque eu não vou às mejinhas, entre aspas, eu vou ver o que é que vai dar, então é meio cá, meio lá, eu também de vez em quando tenho o meu, vou ver o que é que vai dar, mas eu não gosto muito dessa expressão, não gosto muito dessa expressão, vou ver o que é que vai dar, não, vai para resolver, ou então não vás, que é uma forma, está correto ir, e está correto não ir, depende, não ir, quer dizer que ou por preguiça ou por fuga eu não estou a resolver, não é disso que eu estou a falar, ok, agora, a melhor solução pode ser eu pensar em ir, mas a melhor solução na reflexão ser não ir, é a velha história do muro que aparece, eu hei desenvolver esse assunto, que nos aparece na vida, as barreiras, eles têm sempre dois significados, o universo a falar, resta-nos descobrir, das duas uma, ou essa barreira para eu galgar e tem um ensinamento para mim, ou essa barreira está-me a dizer para eu não avançar e tem um ensinamento para mim para ir para o outro lado, compete à sensibilidade de cada um perceber o que é que é o que, isto tem sempre duas interpretações, claro que isto do macaco do ser humano, qualquer coisa é uma barreira, porque qualquer coisa estou sempre na preguiça e na fuga, eu estou sempre em retirada, portanto, qualquer barreirazinha que aparece é culpa dos outros, ou aconteceu, mas não posso, numa primeira instância eu tenho uma junção de energia, eu reúno os meus recursos, ok, adenso os meus recursos, ok, para ir resolver de uma forma mais intensa e mais assertiva, e a seguir rapidamente depois de resolver, deixo de empregar a energia desnecessária, já estou a usar a energia de uma forma mais serena, mais calma, noutras coisas, noutros focos e por aí adiante, ok, é bem louco esta cena do catá, e esta cena do, há vários golpes são assim, mas a cena dos gajos, eles centram-se, mas a seguir, é uma coisa, é o berro, mas eu não sou praticante, mas eu consigo sentir isso, quem percebe um bocadinho, quem reflete um bocadinho sobre isso, quem sente, vai desenvolvendo energia, chikung, meditação, peridente, percebe isto facilmente, eu não fui praticando karatê, nem dardos marciais, mas percebo isto, não é, é a junção de energia, o impacto rapidamente e o sair de lá para fora, aquele impacto, aquele murro é para resolver, eventualmente, não há defesa ou não há ataque, deita abaixo e vem, acabou, vai lá uma vez só resolver, ok, não é para estar ali meia hora, não, não, vai lá uma vez, resolveu e veio, normalmente as artes marciais têm a ver com autodefesa, ok, pode haver esse impacto em que um gajo de alguma maneira tenha que passar ao ataque, mas que é uma defesa, que outra pessoa esteja a ser agressiva e só com essas condições é que um gajo de alguma maneira o pode parar, as três partes, junção de recursos, subida de energia, impacto total com essa energia, no emprego da resolução, resolveu totalmente com o impacto, teve moça, criou moça, ok, e moça definitiva, ok, rapidamente saiu e utilizou a energia no outro lado, é um Hachikung, e veio outra vez, regressa outra vez, ok, gostaram deste exemplo do gajo que não percebe um caralho de artes marciais, mas eu percebo tão bem o conceito, eu sinto o conceito, ok pessoal, mas pronto, vale o que vale, vale, gente, beijos e abraços, esta analogia é interessante, sempre achei isto muito, muito fixe, nesta concentração não desperdiçarmos energia, sermos assertivos, ok, se é para a bobeira, é para a bobeira, se é para resolver, traga energia para resolver e ser assertivo, este meio termo que a toda hora a gente, ok, não sabe-se como couve-se, ok, enfim, se como couve-se, como hambúrguer-se, mas estou sempre insatisfeito aqui e além e depois aqui e depois adiei além e depois fui, porque falta aqui um bocadinho de lucidez, ok, isto é uma boa forma de um gajo poder objetivar um bocadinho isto, ok, numa analogia de uma forma um pouco mais esquemática, ok, sempre achei muito interessante isto para mim, ok, vá. Então, vamos lá.